Fala galera, sou Alex Boada, Boa Music. No vídeo de hoje eu queria falar sobre algo que eu tenho ouvido muito o pessoal comentar, sobre a questão da afinação no saxoprano. Ah, o saxoprano é um instrumento desafinado, saxoprano é um instrumento que você é difícil de tocar no meio do naipe pra acertar a afinação. Eu quero te dizer que não é bem assim, tá? Não é bem assim. Eu vou dar algumas dicas sobre a questão da embocadura no instrumento, de como embocar, de como acertar a embocadura e você vai ver que não é desse jeito, entendeu? Não é tão bicho de sete cabeças como se fala sobre o saxoprano. Vamos lá. Realmente, o saxoprano é um instrumento com uma dificuldade maior pra afinar, né? Até porque ele tem um corpo muito pequeno, em especial os saxofones curvos, ele ainda tem uma dificuldade um pouco maior sobre isso. Mas, ah, é um instrumento desafinado? Não, não é um instrumento desafinado. A questão da afinação tá em nós, é em você. De acertar a tua embocadura pra que a afinação fique precisa, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro passo, né, pra você conseguir acertar a tua afinação. Não pressione muito a boca na boquilha, tá? Não pressione a boca. Como a boquilha é muito pequena, a gente tem a ideia de que a gente precisa tensionar, né? Dá aquela sensação de que você precisa tensionar. Não precisa tensionar, tá? E outra coisa, quando você for estudar o saxoprano, se dedique tão somente ao saxoprano, tá? Porque a embocadura dele é muito peculiar, diferente dos outros saxofones. Ele tem uma boquilha muito pequena, entendeu? Então, assim, a estrutura do instrumento é completamente anatomia, né? A anatomia do instrumento é diferente da anatomia dos outros, que são curvos, apesar de ter saxoprano curvo. Mas, assim, tome cuidado, não pressione muito a boquilha. Segundo ponto, não emboque com a boca tomando toda essa área. É muito comum da gente ver saxofonistas soprando, principalmente quem tá começando, a pegar a boquilha inteira na boca, né? Não, não faça isso. Pegue um pouco mais pra ponta, entendeu? Imagine essa área da boquilha, né? Essa área aqui. Imagine ela dividida em três pedaços. Use um terço disso, né? Um terço dessa área, tá? Pra que você consiga ajustar teu embocador de forma suave. Outra coisa, não dobre os lábios inferiores. Só apoie os lábios inferiores, tá? Dobre tão somente o lábio superior. Dobre tão somente o lábio inferior. Outra coisa, não pressione os dentes na boquilha. Só encosta o dente, né? Você não tá mordendo alguma coisa. É suave. Ah, eu vou tirar um som aqui no saxofrano que vocês possam entender. Eu tô aqui com um afinador, né? Com um afinador digital. E vocês vão poder perceber que a afinação vai tá cravada, tá? Eu vou tentar soprar e mostrar pra vocês a afinação. Tá? Vamos lá. Eu vou tentar dar um si aqui e mostrar pra vocês. mostrar pra vocês a afinação, tá? Eu não sei se vai ficar muito legal por conta da câmera, mas eu vou tentar, tá? Por quê? Afinadinho. Porque eu não tô pressionando. O macete pro saxofrano é você não pressionar a boquilha. A boquilha é muito curta. Ela precisa de área de vibração. Entendeu? Aí, às vezes, você pressiona muito, você sobe ali a afinação, entendeu? E claro, né? Você ajustar aqui no tudel a distância, né? Da boquilha pra o final aqui da cortiça, né? Quanto mais pra trás, mais baixa afinação. Quanto mais pra baixo, mais alta afinação. Isso também é importante. Mas esses macetes que eu dei com relação à boca, né? Não pressionar demais, não dobrar o lábio superior, usar tão somente um terço dessa base da boquilha, né? Essa parte aqui, um terço somente dela, considerando da ponta pra cima, você vai ver que a tua afinação vai melhorar, tá? Estude. Saxofrano é um instrumento, como todos os outros, que requer estudo, requer dedicação. E isso é muito importante, tá? Essas foram as dicas de hoje com relação à afinação do saxofrano. Deixe seu comentário, teste, treine e deixe seu comentário aqui. Você vai ver o que vai melhorar, tá bom? Luar Music, uma escola de música inteligente.